Será que você consegue acertar quem é esse monstro de Rainbow Friends? Então se você sabe quem é esse monstro de Rainbow Friends Você vai ser o grande campeão desse vídeo Porque nesse vídeo vai ter vários emojis E vamos descobrir juntos quem é o personagem de Rainbow Friends 3 Eu sou o monstro vermelho Vocês não vão conseguir acertar Qual é esse monstro de Rainbow Friends? Porque esse aqui é nível Deus E eu vou vencer todos vocês Eita galera, vocês viram aí? O monstro vermelho cabeça de tomate Colocou um desafio nível Deus nesse vídeo E nós vamos ter que acertar Se você conseguir acertar o desafio do monstro vermelho cabeça de maçã Nós vamos explodir ele no vídeo de hoje Então galera, eu vou acertar mano Esse desafio de Rainbow Friends E vamos explodir o monstro vermelho cabeça de tomate Será que você vai me ajudar e vai vencer o monstro vermelho também? Mas olha só galera, antes do primeiro desafio Eu vou mandar um super salve pra você Então se você também quer um super salve do Fábio Dark E quer aparecer no próximo vídeo Igual a essas pessoas aqui Faz o seguinte galera Só é duas coisas que você tem que fazer nesse vídeo Pra você também ganhar um salve A primeira você já fez Que é deixar o like Então se ainda não deixou o like Clica no gostei agora A segunda coisa que você vai ter que fazer Pra ganhar um salve É só comentar nesse vídeo Rainbow Friends 3 Que aí eu vou te escolher Pra mandar um salve no próximo vídeo E o primeiro salve desse vídeo É pro filho da Tatiana Sueli Ele comentou em mãos de correção Um super salve pra você Filho da Tatiana Sueli O outro salve é pro filho da Zenita do Carmo Um super salve pro filho da Zenita do Carmo Comentou emoji de coração O outro salve é pro meu amigão Pampam Real E olha só ali ó A foto dele galera É a foto do Própolis Um super salve pra você Pampam Real Ele comentou Rainbow Friends capítulo 3 E ganhou um super salve do Fábio Dark O outro salve é pro meu amigão Ajudante Luiz Felipe Sauerbeck Ele comentou o Rainbow Friends capítulo 3 E o Fábio Dark Tá mandando um super salve pra você Meu amigão Luiz Felipe Sauerbeck O outro salve é pro meu amigo Javi Murilo Javi Murilo Tudo beleza contigo Está tudo legal Um super salve do Fábio Dark Pra você Javi Murilo O outro salve é pro filho da Cláudia Lima Comentou emoji de coração E o Fábio Dark tá dando um super salve pra você Filho da Cláudia Lima E esses foram as pessoas do vídeo de hoje Mas se você também quer aparecer no vídeo de amanhã Não esquece Deixa o like no vídeo Comenta Rainbow Friends Que eu vou mandar um salve pra você E o primeiro desafio já está aí na tela galera Tem uma coroa Tem um emoji babando E também tem um círculo azul Quem é esse personagem de Rainbow Friends? Você consegue acertar? Já vai comentando aí nos comentários Por que galera? Vamos chegar no desafio do Monstro Vermelho Pra gente explodir ele hein galera? Eu conto com a sua ajuda Pra gente ser o campeão E vencer o Monstro Vermelho Quem é esse personagem? Tá muito fácil essa primeira E você vai conseguir Comenta aí Porque o tempo vai começar agora 5 4 3 2 2 1 Esse personagem é o Azubabão galera Ó É o Blue mano Azubabão Ó lá vai ele ó Ó Vai pegar Vai pegar Vai pegar O Azubabão Olha Agora 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 vai pegar ele 3 2 1 Eita maluco Ele foi pego galera Olha só Mais um desafio galera E agora mano Tem um gatinho E tem ali ó Um emoji dormindo E tem também Um círculo roxo Galera Que monstro é esse velho? Galera Será que é o Catnap mano? Será? Tá parecido hein galera Eu acho que é o Catnap Quem você acha que é galera? Comenta aí nos comentários agora O segundo desafio Tempo 5 4 3 2 1 Eu acho que é o Catnap Eu Ó Acertei maluco É o Catnap Que isso? Clicou Uou Galera É o Catnap mesmo mano Olha só galera O terceiro desafio desse vídeo Tem uma ventilação Tem ali ó Dois olhinhos E tem um círculo roxo Esse personagem Tá fácil galera Com certeza Você vai acertar Então já vai comentando aí A sua resposta Pra gente explodir O monstro vermelho Cabeça de maçã Ele vai explodir Nesse vídeo viu galera Eu vou mostrar pra vocês Eu acho mano Que esse personagem aí ó Ele é Sabe quem? Comenta aí Eu vou responder depois Ó Tempo 5 4 3 2 1 Esse personagem é o roxo galera É o roxo Ó É o purple mano Monstro roxo Ó lá vai o player ali ó No covil do monstro roxo Meu Deus do céu Os braços dele passou Ele vai pegar o player agora O player tá correndo Lá vem os braços do roxo É maluco É maluco Ele foi pego galera Olha só galera Um segredo pra você fazer Quando você chegar naquela parte Do monstro roxo É só você se agachar mano Aí ele não consegue Te pegar o monstro roxo Galera Qual é o seu personagem favorito No Rainbow Friends? O meu É o monstro roxo Eu gosto bastante dele Comenta aí Qual o seu personagem favorito Que eu deixo um coração No teu comentário Tá bom? Porque galera Tem um calango Tem um emoji ali comendo né Waffles E tem também Um círculo laranja Quem é esse personagem? Você sabe? Se você sabe Comenta aí agora Porque o tempo vai rolar A partir de agora 5 4 3 2 1 Quem é esse personagem? É o monstro laranja Eu acertei hein Ó é o laranja mano É o laranja Ó Lá vai o laranja com o milão Colocou ração ali dentro A ração do monstro Laranja com o milão Meu Deus do céu Lá vai o player Com o fusível na mão Lá vem o laranja Ele tá correndo Corre Eita doido Galera Não deu tempo mano De correr O menino saiu correndo Mas o laranja comeu ele Pegou ele Literalmente Se você não consegue Escapar do laranja galera É só se agachar E entrar debaixo de uma mesa Que ele não vai te pegar Porque ali galera Tem o que ó Tem uma porta Tem um emoji Com a boca aberta E tem um círculo branco Esse aqui agora galera É o desafio nível Deus mano Você vai errar com certeza Quem acertar Eu vou escolher Pra mandar um salve Tá certo? Você vai aparecer no próximo vídeo Eu sei quem é esse personagem aí Eu vou dar uma dica É de Doris Quem é o personagem? Comenta aí agora Cinco Quatro Três Dois Um Quem é o personagem? Esse personagem é o Ambush Ambush Olha Eu acertei Mano Eu sou bom galera Eu sei todos É o Ambush Lá vem ele Passou Eita Mano Galera Ó Uma dica que eu vou te dar Pra você conseguir vencer o Ambush É quando ele passar Você se esconde Quando ele estiver longe Você sai Quando ele voltar Você se esconde Fica fazendo assim Até ele sumir galera Porque agora ó O próximo desafio Tem um passarinho Tem uma hélice ali galera E tem um círculo amarelo Quem é esse personagem? Você sabe? Eu duvido mano Se você sabe Comenta aí ó Pra você ser o grande campeão Desse vídeo E vamos explodir o Monstro Vermelho Né mano? Olha só Eu já sei quem é galera Eu já sei quem é Você sabe? Comenta Porque o tempo vai começar agora Cinco Quatro Três Dois Um Esse personagem é o Monstro Amarelo Ó Eu falei Que era o Monstro Amarelo Olha aí ó Pegou o player O amarelo do helicóptero Ó é só pular ali Não pula pula ó É só pular ali ó Eita mas ele não pulou Vai de F Ele vai de F Eita Foi pego maluco Próximo desafio Olha doido Esse aí agora galera É de Pop Playtime hein Eu acho que você não vai conseguir Acertar esse mano Não vai Ó Tem um cachorro Tem um sol E tem um círculo laranja Qual é o personagem de Pop Playtime? Eu já sei quem é Se você sabe Já comenta aí mano Porque nós vamos explodir O Monstro Vermelho Ele vai aparecer hein galera Olha só Tempo Cinco Quatro Três Dois Um Quem é? É o Dog Day É o Dog Day mano Fácil Essa é fácil Eita doido Coitado Eita mano Eita mano Tem que sair correndo do Dog Day mano Aquela ali foi fácil Eu acertei de primeira Próximo desafio Uou Olha só galera Agora tem um dinossauro Uma caixa E um círculo ciano Eu já tô até falando o nome né Eu não vou dar nem tempo pra vocês galera Porque essa é fácil Comenta aí ó Qual é a resposta correta? Quem é o personagem de Rainbow Friends? Quem é? Quem é? É a Siana É claro É a Siana mano Fácil Fácil, fácil Ó lá vem o azul babão Lá vem a Siana Aí o player tá dentro da caixa Pensando que ele pode fugir dela Lá vem a Siana Corre Mete o pé doido Mete o pé Sai a bolasca nela Pegou 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 Foi pego Próximo desafio E olha só galera A dica que eu vou te dar Pra você escapar da Siana Dentro da caixa É só ficar parado galera Que ela não te pega É só ficar parado Mas o próximo desafio ó Tem um homem ali ó Com a bengala É ele é cego né Aí tem um emoji ali ó Com a língua de fora E tem um círculo verde Quem é esse personagem agora? Você sabe quem é? Então comenta aí agora Esse tá fácil também hein Então comenta agora Vai Resposta Cinco Quatro Três Dois Um Acabou mano Esse personagem é o verde É o verde Simples assim é o verde Ó Ó é o verde galera Fácil Lá vai o green Ó Aí o player vai passar por debaixo Vai ser pego Cuidado Cuidado Pegou Pegou ele Não escapou Não escapou mano Não escapou mano Próximo desafio agora galera Tem uma aranha Um barril de gilvânio E um círculo azul Olha só galera Esse personagem aí É de Gartel of Bambam mano Ó Uma aranha Um barril de gilvânio E um círculo azul Quem é esse personagem Você sabe Quero ver agora hein Bora lá Tipo pra vocês Cinco Quatro Três Dois Um É o Nabi Nabi O Nabi Nabi Mutante Uou Correu Eita pega Cidadão Toma Vixe foi pego Aí tem que correr né galera Mano Quem acertou aí galera Mano Porque essa eu errei Mas olha só Tem uma porta Tem um esqueleto E agora Tem um círculo vermelho Que personagem é esse galera Mano Essa tá difícil Mas eu acho que eu sei quem é hein Eu acho que eu sei quem é Você sabe Então comenta aí agora Tempo Cinco Quatro Três Dois Um Quem é o personagem É o Figuri É mano Eu acertei É o Figuri Ó lá vem ele ó É o Figuri de Doors Pegou Já era Foi de F Próximo desafio Uou doido Olha só galera Tem uma porta Aí tem um emoji sorrindo E tem um círculo escuro Esse personagem aí também é de Doors galera Você sabe quem é Se você sabe comenta Porque já vai o tempo agora Esse personagem é fácil hein Cinco Quatro Três Dois Um Esse personagem é o Rush galera É o Rush Ó É o Rush mano Eu acertei Eu acertei Você acertou? Eu duvido hein Escorregou na banana Eita Galera o barulho foi diferente né Doido barulho O próximo desafio É um jaleco branco Um emoji azul E o círculo vermelho Mano Eu tô na dúvida hein Mano Esse personagem aí Eu sei quem é Eu sei quem é Você sabe quem é Comenta aí Porque tá fácil Esse aí Esse tá fácil Esse tá fácil É daquele personagem malvado É o monstro vermelho Cabeça de tubate É maluco Acertei Ó lá vem ele Lá vem o Red Maldito Malvado Ele é muito assustador Isso tá vindo Pegou o play mano Próximo desafio Olha só doido Agora tem uma lagartixa Tem uma blusa com a gravata E um círculo escuro Quem é o personagem Esse tá fácil também galera É de Garten of Bambam Esse tá fácil Tempo Cinco Quatro Três Dois Um Quem é o personagem É o Cidadadu Falei que era o Cidadadu Eu acertei hein Quer o Pâncreas Ele quer o Pâncreas Urra Tá pera Mano Galera Eu posso ver galera Várias vezes Aquela jumpscary Do Cidadadu Mas sempre eu levo Um susto mano E olha só galera Eita maluco Esse é o desafio Nino é o Deus Do monstro vermelho Cabeça de tubate Então vai ser agora Que ele vai explodir galera Você sabe quem é Me ajuda mano Pra ele explodir galera Ele tá até aqui Do meu lado Ei bicho feio Tu vai ser explodido agora Eu vou acertar essa Olha só ali ó Tem um velhinho Tem uma porta Com um cara correndo E tem um paletó Quem é esse personagem galera Me ajuda aí mano Se você acertar e sabe Deixa o like no vídeo Pra gente explodir Esse bicho feio aqui ó Você vai ser explodido O monstro vermelho Cabeça de tubate Tu vai ver seu bicho feio Galera Quem é mano Quem é Se você sabe Comenta agora Pra gente explodir O monstro vermelho Quem é Quem é Quem é Mano Eu acho que é o Triton Eu acho que é o Triton É É É mano É o Triton galera Boa É o técnico ó Isso Boa Boa galera Acertamos É ele mesmo mano Mano E agora sim galera Olha só isso Esse bicho feio tá aqui Então tu vai explodir Seu bicho feio Em 3 2 1 1 Explodiu Esse bicho feio Monstro vermelho Cabeça de tubate Explodiu E ele foi de F E o desafio Acabou aqui Você conseguiu acertar Todas as respostas Você explodiu também O monstro vermelho Cabeça de tubate Nesse vídeo Eu quero ver hein galera Depois eu vou olhar Quantas respostas Você conseguiu acertar E eu vou te escolher Pra mandar um salve No próximo vídeo E só lembrando Se você quer ganhar um salve mesmo É só deixar o like E comentar Rainbow Friends Nesse vídeo Que eu vou mandar Um super salve Pra você Amanhã eu volto hein Então eu te aguardo Em mais um desafio Muito legal De Rainbow Friends Valeu É nóis E fui